Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Amanhã desta sexta-feira, 15 de março, Evanisson Silveira Nunes e Evanildo Silveira Nunes, que eram tidos como foragidos após a Operação Mano Jota, compareceram na Delegacia de Polícia de Camacuã. Após se entregarem, foram recolhidos ao Presídio Estadual da cidade. Dos 14 mandatos de operação, 13 já foram cumpridos, restando apenas Juliano Gulati Bittencourt como foragido. Música